E... Meus amigos, mano Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, eu tô lá do lado da Hornet E é o seguinte, rapaziada Hoje chegou o grande dia de eu fazer a minha cirurgia capilar É isso mesmo, mano Tô me preparando faz algum tempinho já Pra essa grande cirurgia E agora chegou a hora, tá ligado? Mano, eu quero tirar essas entradas que vocês estão vendo aqui, ó Essas entradinhas aqui Mano, quero colocar cabelinho Eu vou tirar da parte de trás, vou colocar aqui na frente Hoje o doutor vai explicar tudinho pra vocês Como que vai funcionar, tá ligado? Mano, já tô atrasado, vamos partir pra clínica E, mano, deixa muito like nesse vídeo, véi Porque eu não quero ficar careca Igual meu pai, mano Eu tô a cara do meu pai, mano Esse aqui é meu pai e esse aqui sou eu Igualzinho, mano Ele é careca, então Tô fazendo esse procedimento de implante capilar Agora que eu sou novo Pra quando for mais velho não cair totalmente meu cabelo Eu ia ficar carequinha, carequinha Então, mano, vai dar tudo certo, né, mãe? Né, amor? Vai dar tudo certo, amor Vai dar tudo certo, mano Eu vou sair na mora, amor, que isso? Ela tem que sair assim, ó Coloca uma card É, ela tem que sair desse jeito Poupa o peitinho, editor Tipo, eu não posso tirar a blusa, tipo... Por cima Passando na pinha Pela pinduca É, criança daqui Tipo assim, ó Eu não poderia chegar lá no... Na clínica Na clínica, assim, ó Demorou aí Vamos começar o procedimento, aí? E não pode tirar a blusa por cima Então, coloquei essa blusa Meu Deus Meu Deus, que amazena, amor Você sabe se trocar, velho? Eu acho que não Então, gente, vamos partir Já tô com a minha roupinha de depois tirar fácil Minha mãe vai aí comigo A Nátia é comigo, amor Me dá um boné, pelo amor de Deus Tchau, gente! Ó, mãe Mano Ó, Paulinha É, é o pai da praeta Pois é, Paulinha, você tá vendo, né? Viu? Eu disse que você tá pinduca, amor Nossa, amor Você fica com uma bundinha nessa calça, viu? É, tá ligado Eu juro Eu tô vendo Agora tem que fazer alongamento de capilar Tá, amor Você tá lindo Tá bonito, amor? Obrigado Só um beijo na minha boca, então Ó, mas se quiser Ó, dá um beijo na careca Eu já dei 30 beijos nessa careca hoje Ó Vamos no carro do Léo, então, aí É, eu acho A gente já anda a primeira vez Rala as rodas Não, vamos lá no filme Tem, gente Tem comigo que... Mano E eu vou fazer a cirurgia da pinha, mano Vou colocar cabelo na cabeça Bom, gente Já cheguei aqui na clínica Só que com o doutor E... Bom Já expliquei pra rapaziada Já cortei o cabelo no vídeo Já foi aquela zoeira Agora chegou a parte Mano, que eu mais tava nervoso E ansioso É... Expliquei pro doutor também Que eu estava em Angelo dos Reis E foi a viagem inteira Com esse negócio na cabeça Cheguei em casa Cortei o cabelo E agora chegou o grande momento Explica pra gente, doutor Explica pros meus inscritos Como que funciona o transplante Capilar, né? O transplante A gente vai redistribuir fios Eu vou tirar o cabelo De onde ele tem Um cabelo saudável E vou remanejar pra onde ele perdeu Basicamente essa é a ideia, tá? Eu tiro de um lugar E planto ele em outro O transplante é definitivo Então essas cejões Que ele perdeu Com o passar do tempo Ele não vai perder mais Então agora o objetivo É a gente restaurar as falhas Que ele teve até hoje Pra daí não ter mais Essas entradas Não ter o risco De você continuar Evolvendo a calvície Tá mesmo? O leozinho vai ficar cabeludo Tipo o Gustavo Lima Rapaziada Agora é sério, mano Quero que vocês vão muito Lá no Instagram Do doutor E agradeçam ele por mim, mano Porque você sabe que Eu sempre tive esse medo De ficar careca E eu tô decidindo Fazer isso Hoje, né? Tipo Ficar Um mês Com um pouquinho de cabelo Dois meses Três meses Pra ir crescendo Cabelo novo Pro final da minha vida Eu sempre ter cabelo Não ficar igual o meu pai Meu pai Ele não teve careca Eu cortei o cabelo Todo mundo Me chamou de Alex É É só caso Meu pai Então Tô querendo Tratar disso hoje E É comum, gente Tipo Calvície é comum Pro homem, infelizmente Eu não queria que fosse Mas é E o doutor tá aí Pra arrumar isso Toda a experiência Pra arrumar Pra gente Então eu quero que vocês Agradeçam muito ele E é isso Doutor Vamos começar Desenho Durante For ocorrendo a cirurgia O pós-operatório Eu vou explicando pra vocês Quem tiver curiosidade também Em fazer Gente Chama o doutor Não tenha medo Não fique com dúvida Ele vai explicar pra você Como que funciona Como é Como que faz Então Bora lá Que Eu só tô nervoso Porque Vontade Eu tenho Sabe Faz parte É Pode encostar a cabeça Então aqui Basicamente A gente divide o rosto Do paciente em três Tá Aqui ó Pra gente entender O que é o ideal Da sua testa Tá Eu vou tentar puxar pra baixo Porque eu sei que você Que é uma testa pequena A gente vai com um minutinho de frente e outro Se eu vou ter uma testa pequena Então a gente pode Deixar uma testa pequena E vou com a testa pra cima Tá Que eles possam Tá 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 acontecendo Mais fácil de cuidar Né Bom rapaziada mano Já se passaram Cinco dias Da minha cirurgia E eu estou Ótimo Mano Olha só O meu cabelo O meu penteado Que eu fiz Tá Ótimo 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 Gente do céu Coloquei uma toalha Vou fazer uma suspensinha Pra vocês Só que de verdade Já quero agradecer Muito ao doutor Mano Porque Minha recuperação Foi muito rápida E eu de verdade Tô gostando muito Do meu cabelo Assim agora Tá ligado Mãe Quero agradecer você também Dá um beijo Olha aqui Minha mãe Fiquei de repouso Aqui na casa Da minha mãe Durante esses dias Fiquei na casa Da Nath também Fiquei dentro de mim Vem cá Letícia Ele se acordou agora Vai lá Tá mais bonita Mãe Tá ficando lindão Meu Rapaziada Agora eu quero revelar Pra vocês Ó Aqui Dá pra ver né Tem até um espelho Aqui né Tem um espelho Aqui Eu vou revelar Junto com vocês Pra vocês mano Verem do jeito Que está a minha cabeça Depois da cirurgia Gente Mano Mano Olha isso Gente Olha 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 o carequinha Rapaziada Estou assim Eu vou de 5 dias De cirurgia E aí Gostaram? Vocês O que vocês acharam? Mano Eu amei O resultado De verdade Mesmo Porque Mano Olha isso Parece que agora Eu estou Com cabelo Com cabelinha Aqui na frente Tá ligado? É Eu não quis mostrar Antes Porque Mano Não é tão bonito Tá ligado? É uma cirurgia Tem sangue Eu fico com a cabeça Toda inchada E tudo mais Mas mano Eu gravei uns stories Tá ligado? Eu não queria gravar vídeo Pro YouTube Até porque eu não estava Bem pra gravar vídeo Pro YouTube Eu queria ficar mais de repouso O médico falou pra mim Pra ficar repouso Eu repousei Tá ligado? E você também Estava tomando muito remédio Estava tomando muito remédio Mano O grog Mano Puxa Maria Então rapaziada Esse aqui sou eu Mano Tá nascendo uns cabelinhos Já na minha cabeça Vocês não estão vendo Porque a câmera está na frente Mas mano Olha aqui A minha carequinha Tá ligado? Já está nascendo cabelo Desde a época que Eu estava todo careca Que vocês viram lá no vídeo Me desenhando e tudo mais Mas editor Faz o seguinte Pega as fotos Os desenhos O implante Tudo Vocês vão ver do jeito que estava realmente Tá ligado? Estava com um pouquinho de sangue Então eu falo pra vocês que Quem não gosta um pouco de sangue Pode pular Quem quer ver realmente Como foi feito tudo Vou mostrar pra vocês A foto do desenho A foto implantada Da onde tirou E também da minha recuperação Que eu passei alguns dias Na casa da Nath Ela ficou cuidando de mim E esse aqui é do jeito que está agora Então mano Olha o jeito que estava antes Rapaziadinha Acabei de sair da cirurgia Estou carequíssimo Estou com só uma faixinha Aqui na cabeça Aqui ó Quem é meu penduquinha? Ô meu amorzinho Eu sou penduca amor Você é penduca Eu sou carequinha Penduquinha Nath está cuidando de mim Amor Sua câmera está suja Por isso que a gente está assim feio Por isso que eu toquei Nova skin desbloqueada Penduquinha Penduquinha da Hornet Cala a sua boca Toma Andrake Segura o pai Mano vocês viram? Mano Esse aí foi o dia que eu saí da cirurgia Estava com sangue e tudo mais Depois da minha recuperação E esse aqui é do jeito que está na minha cabeça Agora mano Então eu esperei para gravar o vídeo Porque eu não queria passar uma imagem ruim da cirurgia Tipo de sangue Que estava zoado Estava um pouco feio né Então eu não queria passar essa imagem Eu quero já passar uma imagem que eu já estou bem Depois de uns 5 dias eu já estou bem melhor Já tipo Não chega a doer aqui a parte de trás Onde que tirou o implante Para colocar aqui na frente Agora mano eu só estou com a cabeça do Ronaldinho Tá ligado? Mano olha esse implante gente Fica muito bom essa parte aqui da frente Porque é a parte que eu não tinha cabelo Coloca aí editor Vem aqui do lado Ó O antes e o depois gente Tipo essa parte aqui ó Já estava a casa entrada tá ligado? Então eu não queria ter entrada O meu pai mano é carequinha Carequinha, carequinha E se eu não cuidasse do meu cabelo Mano ele ia cair Ia cair Ia cair até Ia ficando mais velho Eu não ia cuidando Só que hoje graças a Deus Tem implante capilar Também tem Com cuidado o cabelo Para ele não cair Por exemplo Se eu tivesse cuidado disso antes Ele não teria caído Só que Isso Só que você vai deixando Vai deixando Vai deixando Aí você nunca faz Aí caiu Eu tive que colocar Mas Espero que vocês tenham gostado Mano Esse aqui é o resultado agora Eu vou Mano Eu vou Vou mostrar para o pessoal Aqui Aqui Está assim Tudo Certinho Já cresceu bastante Do que você cortou Né filho Sim Olha Cinco dias já cresceu Vai crescer rapidão Seu cabelo Também acho E a graça é machucada Eu não estou Não Tipo assim Dá para ver que está machucado Não Não O doutor falou que vai reclamar Bastante gente De De coceira Cosseira Mano Eu não senti dor Mano Para mim Tipo assim Eu estava de repouso Para não sair no sol Para mim Não tipo Machucar esse cabelinho novo Que está crescendo Tá ligado Por isso que eu estava de repouso Mas não é porque eu estava Por exemplo Com dor Eu não podia fazer nada Tá ligado Eu estava com a cabeça inchada E vocês viram aquela fitinha Que eu estava na testa Coloca aqui Editor Essa fitinha aqui Essa fitinha que eu estava na testa Ela não deixava Minha cabeça inchada Cair No olho Como que eu posso falar É Tipo É um inchaço É um líquido Que fica na cabeça É um soro Que ele vai injetando Para você não doer tanto Que ele vai injetando Para mim não ia doer tanto Isso Isso Eu estou sentindo Do que eu estava falando Aí o que acontece Esse soro Ele vai colocando aqui Na cabeça do Léo Para a gente colocar Os fiozinhos Isso Basicamente isso Aí com o passar da cirurgia O soro Ele acaba descendo Vai sair desinchando Vai desinchando E para não cair no olho Coisas assim Ele coloca aquela fitinha Para ficar só aqui É E aí ele Não é que cai dentro Do olho É tipo assim Pode ver que meu olho Está um pouquinho inchado Aqui Mostra aí mãe Aqui ó Vou dar um zoomzinho aqui Aqui em cima Está um pouquinho inchado O meu olho Isso Dá para ver mãe? Dá Aqui ó Tipo É só esses cantinhos Porque conforme Enchou a minha cabeça Aí às vezes Dá uma inchadinha Tá ligado? Tipo no cantinho dos olhos Mas mano Isso que não está doendo Parece que foi batido Na verdade minha mãe bateu A Nath Cara E é por isso que eu estou corinchado E é por isso que eu estou corinchado Tá gente Agora vamos comer E mais tarde rapaziada Eu vou mostrar minha cabeça Depois da cirurgia Para os meus amigos Estranho 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 Mas mano Eu quero ver muito o coronado também Porque o coronado ele ficou careca Ele fez a mesma cirurgia que eu Só que ele fez um dia antes Então mano Faz mais de uma semana e meia Que eu não vejo o coronado Tipo Eu sei Eu sei que ele está careca Mas eu não vi ele pessoalmente O meu encontro com o coronado vai ser tipo assim ó Mano é você Aí ele vai estar Não é você Você é uma meranha Não eu sou uma meranha Tipo O meu vai estar igualzinho Ficou muito bom né mãe A recuperação A recuperação O cabelo Mano eu estou achando até Eu sexo o cabelo Essa careca agora Estou tipo Me achando bonito Antes quando eu fiquei careca Eu não achei que eu tinha ficado legal Mas agora que já está crescendo Eu estou achando Que está ficando legal Tá ligado Eu com o cabelinho assim Eu não estou mais me estranhando Eu estou achando tipo Legal Porque quando eu cortei o cabelo Na zero Na zero Minha cabeça era toda torta Defeituosa Daquela cabeça Que nunca foi raspada na zero E é estranho Mas depois que cresce um pouquinho O cabelo Ela fica arredondinha Antes né Agora não está tão estranho Agora eu estou acostumando já É eu também estou acostumando Gente Tipo Deixe aí nos comentários Se você está me estranhando assim Ou é porque eu já estou Cinco dias me vendo assim Às vezes eu estou Acostumado E isso aí Alessi Você achou legal ou não Eu gostei de ser assim Eu prefiro O leãozinho do cabelo grande Não Eu também Eu também É verdade A gente nem fala Não vou deixar o cabelo raspado Para assim Para sempre Não 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 Mas é diferente Tipo por exemplo Cabelo curto Sem entrada E cabelo Tipo raspado Com entrada Coloca minha foto Editor Não Tipo Olha a diferença Tipo De agora Com Sem entrada E essa foto aqui Tá ligado Aí mãe Ficou muito bom Ficou bom né Você gostou de passar a mão na cabelo aqui Atrás É A Letícia dormiu Fazendo carinho na minha cabeça Não 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 foi Vai formar uma casquinha E não pode tirar Tem que fazer todos os procedimentos Que o doutor pediu para fazer Então Está indo bem Não Está indo bem Pode voltar para sua casa Pode voltar para sua casa Nossa mano Eu estou acabando de comer Gente A minha dieta foi Coitado Carlão Foi Porra lá abaixo Foi Acabou com a minha dieta Mano Olha eu só estou comendo Não posso treinar Eu já devo ter engordado uns 5kg de pança Porque Nossa Eu só estou comendo Mano Só estou comendo Lanche Pizza Mano Eu estou comendo pizza toda vez Lanche toda hora Eu estou com fome É Bigs É Big Mac É Burger King É tudo É tudo Mas é isso gente Queria mostrar essa experiência Para vocês que eu passei Da minha cirurgia Espero que você tenha gostado Eu quero muito que você Vai no primeiro link Desse vídeo aqui Rapaziada E siga O doutor lá De verdade mesmo Vai lá Fala que você gostou Do resultado Está ligado Porque é um cara Que estudou para isso É um cara que É formado nisso Está ligado O que ele está fazendo Por mim pelo coronado Não tem dinheiro que pague Está ligado Ele está mudando A nossa autoestima Está ligado Então De verdade mesmo Vamos mostrar para ele Que o nosso canal É foda Vamos mostrar que o nosso público Mano É aquele público Que interage Está ligado Quando eu peço Para vocês fazerem um bagulho Vocês vão lá Seguem Comentem Fala que ficou bom O trabalho dele Porque Mano Imagina o cara Recebendo esses comentários Está ligado Recebendo elogio Falando que o trampo dele Ficou da hora Imagine você Você vai lá Trabalha o dia inteiro Seu patrão Não dá um elogio Para você Não falou nada Está ligado Isso aí É chato Então O que o cara Quer ver Ele quer ver Todo mundo em peso Elogiando o trabalho Que ele fez Então vai lá Comenta que o meu cabelo Ficou da hora Que o cabelo do coronado Ficou da hora Que o cara trabalha bem Mano Dá essa moral lá Segue ele Porque eu sei O quanto o nosso público É forte E quando vocês querem Eu sei que vocês Fazem acontecer Então vai lá Gente Por favor Faz isso por mim Porque Minha autoestima De 5 dias Para cá Mudou completamente E eu sei que vai ficar Muito melhor Porque eu vou Estar com o cabelão Eu vou Eu vou chegar nos vídeos Rapaziada Fazendo tipo assim Rapaziada Meu coque Está ligado Vou dar um nó Vou jogar ele Para trás Vou puxar meu cabelinho Jogar atrás da orelha Aí Viram Estou com o coque Pai Mano Então é isso gente Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Se você gostou Desse vídeo Da cirurgia Mano Deixa muito like Então vai lá Nesse instagram Aqui Mano Primeiro link na descrição E agradece o doutor Por mim mano Porque eu sei Que vocês são foda Demorou Então é isso Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo Que eu vou mostrar Minha careca Para os meus amigos Fui